Fala pessoal, beleza? Rondes Lira aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E galera, nesse vídeo eu vou te passar uma chamada aqui pra você conseguir detectar possíveis airdrops em projetos que ninguém tá falando Você não vai precisar esperar um youtuber falar sobre um airdrop Você não vai precisar que o projeto estampe, né, ali um enorme banner dizendo que vai fazer um airdrop Você vai conseguir detectar as possibilidades de airdrops exclusivos E isso pode colocar muito dinheiro no seu bolso Então assiste esse vídeo até o final, porque eu vou passar essa cal aqui É bem simples, eu acredito que muita gente ia te cobrar dinheiro pra te passar essa visão aqui, beleza? Olha só, 7 dias atrás eu postei esse vídeo aqui, ó, da Layer 0 São 13 interações, tá? É bem simples Você consegue fazer 13 interações com o protocolo Layer 0 E isso pode nos deixar elegível para um possível airdrop Caso a Layer 0 lance seu token e resolva distribuir para a comunidade, beleza? Hoje a gente vai fazer uma interação em um projeto Que também vamos utilizar Layer 0, tá? Só que no projeto de hoje é uma interação para três possibilidades Isso significa que a gente vai interagir uma vez com o protocolo E isso pode nos deixar elegível para o airdrop da Layer 0 Para o airdrop da plataforma que nós vamos utilizar E para um outro protocolo, tá? E dentro disso a gente vai estar explicando pra você Um método de você identificar seus próprios airdrops E fazer algo exclusivo Que nenhum youtuber está falando Que ninguém está comentando, beleza? Então vamos lá, galera Eu estava dando uma olhada nesse projeto aqui, ó Que é a Jumper Exchange, tá? Ele é um protocolo de crosschain Só lembrando que no meu último vídeo Eu falei sobre a Connext Que também é um protocolo de crosschain Que vai lançar seu token agora no dia 5 de setembro E eu já estou elegível para o airdrop deles, tá? Lembrando que o método que eu utilizei Para detectar esse possível airdrop Na Connext É o mesmo que eu vou revelar para você aqui Nesse vídeo, beleza? Então, olha só Eu vou conectar aqui a minha carteira Metamask no projeto Jumper Exchange, tá? Aqui é um projeto crosschain Como eu falei A gente faz aquelas trocas entre redes, tá? Esse aqui é interessante, ó Vou selecionar aqui a rede BNB, por exemplo Vou selecionar aqui, ó, BNB também Vamos supor que eu quero mandar BNB E receber Matic na rede Polygon, tá? E fica dessa forma aqui Eu vou colocar aqui, ó, 0.01 Tá? E o protocolo vai puxar para mim Meios para mim fazer essa troca Então eu vou mandar 0.01 BNB Tá? Da rede Binance Smart Chain Para receber em Matic na rede Polygon Aqui do lado a plataforma Ela vai mostrar para mim As possibilidades que eu posso utilizar Para realizar esse processo Para aumentar a nossa possível elegibilidade Para um airdrop da Layer 0 A gente vai utilizar essa opção aqui, ó Que é a da Stargate, tá? A Stargate utiliza o protocolo Layer 0, tá? Bom, a Jumper Exchange, galera É um projeto também interessante Tem uma grande comunidade Se a gente vir aqui no Twitter deles Aqui, ó, 119 mil seguidores, tá? É um projeto que não tem token Isso é muito importante, tá? Então, para você detectar aí um possível airdrop de um projeto Você vai ver a usabilidade dele Então, como um projeto Cross Chain Ele tem muita usabilidade no mercado cripto Porque hoje nós temos aí centenas de Layer 1, Layer 2 Então a gente tem aí, cara, Base, tem Linha Agora a gente tem Polygon, tem Binance Smart Chain Tem Optimism, sim, são diversas redes E para a gente surfar entre essas redes A gente precisa dos portais Que são plataformas que vão disponibilizar formas De a gente trocar o token De uma rede, por exemplo, como a Binance Smart Chain Para a rede Polygon diretamente De forma muito rápida e simples Então a Jumper oferece para a gente também Um possível airdrop Não tem token Tem uma grande comunidade Tem usabilidade E a Jumper arrecadou fundos, tá, galera? Então investidores de fundos de investimento Fizeram investimento na Jumper, tá? Então a Jumper em algum momento vai precisar retribuir Esses fundos para seus investidores E a maioria dos projetos faz isso como? Lançando um token E no lançamento desse token Pode sair um airdrop para a comunidade E a Adopter, né? A galera que usou o protocolo Antes desse token ser lançado Então a Jumper, tá? Tem uma boa comunidade Tem usabilidade Não possui token E arrecadou muita grana, tá? Então nós temos aqui Quatro motivos Para estar utilizando a Jumper E isso pode qualificar a gente Para um possível airdrop do projeto Mas se você caçar no YouTube Não tem ninguém falando de airdrop da Jumper Não tem ninguém fazendo tutorial De airdrop da Jumper Porque pouquíssimas pessoas utilizam Esse método A maioria é Maria vai com as outras Só vai fazendo airdrop Que a massa está divulgando, tá? Um YouTube posta um airdrop Os outros saem copiando E basicamente funciona Dessa forma Eu utilizo esse método E já recebi airdrops exclusivo Que pouquíssimas pessoas Foram elegíveis Utilizando esse método aqui Conect foi um deles, tá? Conect Você pode ver aí que Cara, você não vai achar Tutorial da Conect Principalmente brasileiros Te ensinando a Se tornar elegível Para um airdrop da Conect Mas eu já identifiquei Essa possibilidade lá no passado Cultivei E estou elegível Para um airdrop deles Agora no dia 5 de setembro A técnica É exatamente o que eu acabei De falar para vocês, tá? Comunidade Usabilidade Não possui token Arrecadou fundos, tá? Essas 4 coisas Traz Uma possível Recompensa Porque São projetos que podem lançar um token E pode fazer um airdrop Para a comunidade Nem todos vão fazer isso Mas a maioria faz, tá galera? A maioria faz E você pode pegar um airdrop De forma Exclusiva Como eu falei Que nessa interação aqui Seria 3 em 1 É porque A gente pode pegar um airdrop Da própria Jumper E a gente também pode pegar um airdrop Da Leaf Protocol Que é o protocolo Que a Jumper utiliza Leaf Protocol Comunidade Tem usabilidade Só não verifiquei se eles arrecadaram fundos Eu acabei de detectar essa possibilidade aqui Então eu ainda não verifiquei se a Leaf Protocol Fez rodada de arrecadamento de fundos Mas é um projeto interessante Então a gente tem a Jumper Exchange Que utiliza o Leaf Protocol E a gente vai fazer isso aqui Utilizando a Stargate Que utiliza o protocolo Layer 0 Então fazendo essa interação Também pode nos deixar elegível Para um possível airdrop da Leaf Protocol Então dessa forma A gente acaba fazendo uma interação Com 3 possibilidades Então vamos lá Vamos concluir isso aqui Quando eu clicar aqui Nessa opção que está escrito aqui Stargate Eu vou clicar aqui E aqui ele vai mostrar a rota Para fazer essa troca aqui Esse emaranhado de transações Que será feita nos blockchains Vai ficar registrado nos blockchains Para eu conseguir fazer essa troca Utilizando um protocolo de crosschain E isso vai deixando o nosso rastro Nesses protocolos Quem utilizou esse protocolo Antes do 1º de agosto E utilizou a opção aqui Da Connect Ficou elegível para um airdrop da Connect Esse aqui Essa All Bridge Eu nem olhei o que é Mas pode ser que aqui também More um possível airdrop Depois eu vou verificar Se essa All Bridge tem token Eu vou ver Como é que é a comunidade deles Se eles tem rodada De arrecadação de fundos Porque se tiver Também mora nessa All Bridge Uma oportunidade de airdrop Então o que a gente tem que fazer? Interagir com esse protocolo A gente pode vir na Jumper Exchange Mais vezes E realizar esse tipo de troca Utilizando esse protocolo Que é o All Bridge Hoje a gente quer utilizar Da Stargate Para um possível airdrop da Layer 0 Então eu vou selecionar aqui Converter e enviar pela ponte 0.01 BSC Na Stargate Via Leaf Protocol Eu vou pagar R$ 0,65 de taxa de gás Estimada R$ 0,65 de dólar E vai chegar para mim Lá na rede da Matic Na Polygon 3.69 Matic Beleza? Então vamos lá Eu vou clicar aqui Iniciar ponte Aqui está dizendo que Há uma alta perda de valor Mas a gente não vai dar bola para isso Porque a gente está Interagindo para um possível airdrop A gente não está procurando aqui A melhor taxa Até porque Se fosse pela melhor taxa A gente teria que escolher ali A primeira opção Da All Exchange Porque é nela ali Que estava a taxa mais barata A gente está utilizando a Stargate Para gerar mais uma interação Para o protocolo Layer 0 Então vamos clicar aqui Em continuar Começou aqui o processo Tivemos um erro aqui Vamos tentar novamente Agora abriu aqui Deu erro aqui Umas três vezes Eu só repetir novamente Se acontecer com vocês Vocês podem Repetir a transação Pode fechar E começar tudo de novo Vou editar aqui Porque eu já ensinei Aqui no canal Como é que você faz Essa questão de editar Se você não fizer O passo a passo Que eu ensinei lá Não vai funcionar Você tem que seguir Lá o nosso vídeo Para você reduzir As taxas aqui Então vamos pagar Apenas 20 centavos Aqui Vou confirmar Aqui a transação Da ponte Já foi confirmada Agora estamos aguardando A rede de destino Que é a rede Polygon Enquanto eu aguardo Aqui pessoal Vou mostrar um negócio Interessante para vocês Vou clicar aqui Para vocês verem Na rede Como que fica Uma transação Dessa aqui Então vai abrir Aqui na BSC Scan Para a gente O emaranhado De transações Que eu falei para vocês Que ia acontecer Que a gente ia interagir Com diversos projetos Para conseguir fazer Essa transação Então colateralmente A gente consegue Às vezes Se tornar elegível Para possíveis Hardrops Que a gente nem sabe Utilizando esses projetos De crosschain Bridge Esse tipo de coisa Então aqui Foi transferido 0.01 Utilizando o que eu falei Para vocês A Leaf Protocol Tá Utilizando aqui O proxy de exchange Jumper Beleza Aí volta aqui Depois vai aqui Da Leaf Diamond Para Stargate Finance A Stargate Finance Roteia aqui No bridge Na ponte Dele está Mandando aqui O valor de 0.01 Aqui ó Para layer 0 Tá aqui ó Layer 0 Tá E vai aí Todo esse Essas transações Que acontecem Aqui dentro De várias Blockchains De várias redes Até chegar No seu destino Final Então aqui Nós temos Essa interação Com a Jumper Que é o projeto Aqui ó Inclusive Já concluiu Voltamos aqui Agora a 3.81 MATIC Na sua carteira Então eu Utilizando a Jumper Exchange Tá galera Eu consegui mandar 0.01 BNB Para a rede MATIC Só que receber Na própria MATIC Tá Então é um projeto Interessante É um projeto Que ajuda muito Com essa diversidade De redes Que existe aí Tá E aqui Como eu mostrei Para vocês Aqui na transação A gente tem Todo esse Emaranhado aqui ó Do Leaf Protocol Utilizando aqui A Stargate E o principal Layer 0 Tá Quando a gente volta Aqui galera Na Jumper Por exemplo A gente vem aqui ó Nessa folhinha aqui Tem um histórico De transações Vai mostrar a transação Para a gente A gente tem aqui O histórico Aqui a transação Da ponte confirmada Que é esse processo Que eu mostrei Para vocês aqui Tá E se a gente Botar aqui ó Ponte concluída A gente vai ter acesso Né Do mesmo acontecimento Já dentro da rede Da Polygon Tá E aqui a gente tem Todo o histórico Aqui ó Do contrato Com a Layer 0 Tá Então a gente faz Toda essa interação Utilizando um único Projeto Então aqui a gente fez Como eu falei para vocês A interação Com a própria Jumper Exchange Tá E também com a Leaf Protocol E claro um adendo Aqui né Um adicional Para nossas interações Com o protocolo Layer 0 Para finalizar galera A gente vai ver Como que ficou Nossa transação Dentro da Layer 0 Tá Dentro do protocolo Layer 0 A gente vai lá No scan Da Layer 0 Tá aqui o explorador Da Layer 0 Que é onde a gente Pode verificar as transações A gente vai ver Aqui naquela transação Nossa lá da Polygon Tá E a gente vai pegar Aqui ó Essa hash De transação A gente copia Ela aqui E quando a gente Cola ela aqui ó A gente vai buscar E encontrar os dados Dessa transação E tá aqui a nossa Interação Registrada dentro Do protocolo Layer 0 E tá aqui ó Todo o movimento Lá do 0.01 BNB Que foi trocado Por o SDT Depois aqui ó O SDT novamente Volta para o SDC E finaliza lá 3.69 WMATIC Então ficou registrado aqui ó Você viu Que em uma única transação A gente teve registro Tanto na Polygon Na Binance Smart Chain E também Na Layer 0 A gente tem mais uma Interação registrada aqui Para um possível Airdrop A gente também tem agora Uma transação Registrada na Jumper Exchange Para um possível Airdrop Caso aconteça Há essa possibilidade Tá Não podemos negar Baseado nos dados Nas informações Que eu falei Para vocês anteriormente Tá E também A gente tem agora Transações realizadas Através da Leaf Protocol Que também traz Para a gente aí Uma possibilidade De Airdrop Beleza Então Dessa forma Você pode acabar Pegando uma grande Oportunidade Que pouca gente Está falando Que só você enxergou Ao analisar Um projeto Para identificar Um possível Airdrop Bom Espero que esse vídeo Ajude vocês aí Nessa jornada De caçador De caçador De airdrop Não esqueçam Galera De maratonar Que a nossa Maratona De airdrop A gente traz Vários vídeos Aqui E sempre que eu posso Eu estou passando Informações Para vocês Tomarem a liberdade De identificar Os possíveis airdrops Sozinhos Sem depender De tutorial Sem depender De nenhum youtuber Ficar falando Para você Que airdrop X Você vai conseguir Está identificando Bons airdrops De forma Autônoma Beleza Então bons Ganhar todos vocês Galera Até o próximo vídeo Se tiver ficado Alguma dúvida Deixe aí Nos comentários Fui